Chama Nobezante Chama Nobezante Ela vai abaixando, ela vai levantando Até o dia avaliar Minha pirava já tá muito dura Pra você vir rebolar Pereré, quando pode parar 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 Se a coisa dessa porra é um lado e pro outro Faça essa porra, vou lá pra secar Pereré, quando pode parar Pereré, quando pode parar Pereré, quando pode parar O DJ das novidades 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 O DJ das novidades